Não tá entendendo o que tá acontecendo! Não dá tempo de explicar, temos que ir pra um lugar seguro! Mas tem um bandite! Esquece, ele já era! O que vamos fazer? O carro! Por que a Bingo ficou maluca? As roupinhas deixam a Bingo louca! Ela meio que entra na personagem! O quê? Pra onde ela foi? Eu não sei! Foi você que deu a roupinha? Eu não sabia! Me desculpa! Fica tranquila! A gente pode morar no carro! É, tem bastante comida debaixo dos bancos! É, e temos música! Ué! Betty, o que você queria falar aquela hora? Vamos sair! Vamos pra trás do galpão! Desprestamos ela! Tia Betty, você sabe se tinha uma roupinha de guepardo de tamanho M na loja? Ah, eu não tenho certeza, Bluey! Você pode ligar e perguntar? Bluey! O quê? Desculpa, da última vez que eu te vi, zebras eram seu animal favorito! Elas eram mesmo! Mas agora eu prefiro guepardos! Já faz quatro anos! Olha, eu tenho que ir! Isso foi um erro! Não, Betty, desculpa! Não vai, não! Dá tchau pra Bingo! Ah! Betty! Ah! Corram! Eu acho que a gente vai ter que criar uma regra pra banir as roupinhas de agora em diante! Mãe, por que é que a tia Betty quer ir embora? Ela tá triste? E por que a gente só viu ela uma vez na vida? Sabe como você quer muito a roupinha de guepardo da Bingo? Sei! Mais do que qualquer coisa! Mas não cabe em você, então você não pode ter! E não tem nada que ninguém possa fazer pra ela caber! Tá! Bom, tem uma coisa que a tia Betty quer mais do que qualquer coisa também, mas ela não pode ter! E não tem nada que ninguém possa fazer! Por que ela não pode ter a coisa que ela quer? Porque não é pra ser!